Será lançada na próxima segunda-feira, dia 6, uma plataforma online para coletar assinaturas de internautas no manifesto em que mais de 400 artistas intelectuais lançam a candidatura de Lula à presidência no ano que vem. O documento se chama Carta dos Brasileiros e pede ao ex-presidente Lula que considere a possibilidade de se colocar desde já à disposição para uma candidatura em 2018. Dessa forma, argumentam os autores da Carta, será possível garantir ao povo brasileiro a dignidade, o orgulho e a autonomia perdidos. Segundo a Carta, o Brasil precisa de Lula e com ele será possível avançar na inclusão social, assegurar a soberania sobre o pré-sal e o território nacional, fazer com que o Brasil volte a ter um papel ativo no cenário internacional e a distribuir com todos os brasileiros aquilo que os brasileiros produzem. 424 pessoas já assinaram o manifesto, entre elas o teólogo Leonardo Boffi, o músico Chico Buarque, o ex-ministro da Justiça Eugênio Aragão, o coordenador do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stedley e o jurista Fábio Konder Comparato. Na opinião do jurista, a Operação Lava Jato não vai atrapalhar a candidatura de Lula, porque já conseguiu o que queria. Tiraram o pré-sal da Petrobras, eliminaram as grandes empreiteiras de infraestrutura e começavam a suplantar os americanos na América Central e na América do Sul. E, finalmente, enfraqueceram a grande força contra os americanos no plano internacional, o BRICS, ou seja, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E, finalmente, a Operação Lava Jato não vai atrapalhar a candidatura de Lula.